Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 64. Essa aula de hoje aqui nós vamos dar continuidade na trilogia sobre projeto padrão concessionária de condomínios horizontais. Então essa aula é a continuação, é a terceira parte, parte final dessa trilogia. Só recapitulando aqui, se você quer o de paraquedas nesse vídeo, vamos lá. A primeira parte dessa série está no episódio 60. A segunda parte dessa série está no episódio 62. E essa aqui, o episódio 64, é a parte final, a terceira parte dessa trilogia, que é praticamente uma saga de Star Wars, só que melhor ainda, porque é de projetos elétricos na prática. Então vou deixar o link dessas outras aulas na descrição desse vídeo para você conferir na sequência a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte. Nessa parte aqui a gente vai tratar sobre o Habit. Eu vou te mostrar como é que a gente modelaria esse projeto de condomínio horizontal utilizando essa ferramenta aqui, que é simplesmente incrível. O futuro da engenharia que já é presente. E você tem que dominar essa ferramenta, não só para projeto interno, mas também esse tipo de projeto aqui. Projeto Elétrico Padrão Concessionária. Então roda a vinheta, vem comigo e vamos lá direto ao assunto. Bom pessoal, o primeiro passo aqui para a gente trabalhar nesse projeto no Habit, considerando de premissa que esse projeto foi feito em AutoCAD. Então nós estamos aqui numa realidade que o projeto foi feito em AutoCAD e nós queremos fazer esse projeto, essa modelagem da parte elétrica, da parte padrão concessionária dentro do Habit. Então o primeiro passo aqui é importar um desenho que foi feito em AutoCAD para o Habit. Eu já tenho pronto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho pronto o desenho em AutoCAD, tá? Está prontinho aqui para importar. Quando eu digo pronto para importar, o que eu quero dizer? Eu tenho aqui somente a parte de arquitetura. Está tudo aqui, olha só, em unidades de metros. Se eu colocar o N, Enter, você vai ver que estão em metros. Escala de 1 para 1, veja aqui, escala de 1 para 1. Então meu desenho desta forma está pronto para exportar para o Habit. Se eu der um comando de Zoom, Enter, Extend, Enter, Zoom, Enter, é Enter, eu vou ver quando ele se encaixa no desenho total. Veja que eu não tenho nada por fora, nenhuma coisa longe do desenho, escondida, porque quando eu importava daria problema lá para o Habit. Então veja que meu desenho está puro, limpo aí, só a planta de arquitetura, pronta para exportar para o Habit. Então desse jeito aí a gente pode voltar lá no Habit. E agora a gente já vai fazer a importação. Bom, você tem duas opções na hora de importar do CAD para o Habit. Você pode colocar vínculo de CAD ou você pode importar CAD. Qual a diferença? Se você importar, vai vir para cá o desenho do jeito que você deixou lá no AutoCAD. Se você alterar alguma coisa no AutoCAD, não vai mudar nada aqui no Habit. Se você fizer um vínculo de CAD, tudo que você mudar lá no desenho de AutoCAD vai vir automaticamente para o Habit. Quando a gente está trabalhando em equipe multidisciplinar e tal, a gente normalmente usa a opção de vínculo de CAD. Nesse exemplo aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, a importação direta do CAD. Vamos usar então a função de importar CAD. Vou importar CAD aqui. Ele me pergunta então de onde está o meu desenho. Eu vou abrir aqui o meu desenho. Quando eu seleciono o meu desenho aqui, ele já vem aqui, dá uma prévia de visualização. Isso aqui é muito importante. Você pode colocar apenas a vista atual, você pode colocar algumas cores, preservar as cores ou deixar preto e branco. Eu vou deixar aqui preto e branco para a gente testar, ver como é que fica. Você pode escolher camadas ou níveis, todas as camadas ou só as que você quiser especificar. Nós vamos deixar todas aí. Unidades de importação. Você pode autodetectar ou deixar em metro. Eu vou colocar aqui em metro, tá? Não vou deixar em autodetectar. Colocar em nível 1. Beleza. Não tem problema nenhum. É isso que eu quero mesmo. Colocar em nível 1. E de origem para origem, tá? De origem para origem. De centro para centro. Ou posso colocar automático de centro para centro. Eu vou deixar aqui automático de centro para centro e vou clicar em abrir. A gente aguarda um pouquinho aqui o Revit carregar e veja que ele já carregou. E você se pergunta, cadê o desenho? Ah, Marcelo, não deu certo. Não deu certo, não exportou, não estou vendo nada. Cadê o desenho? Calma, o desenho está por aqui, tá? Olha só. Muita calma nessa hora. Você já viu que o desenho apareceu aqui. Olha só, aqui está o desenho. O desenho está totalmente aqui no Revit, conforme você está vendo, tá? Você pode simplesmente tirar o zoom. Tira o zoom. Ok. E aí você vai ver que o projeto está aqui importado do jeito que você pediu do Revit. Do AutoCAD para o Revit, tá? Simples assim. Não crie pânico se você, assim que exportar o... Assim que importar o desenho do CAD para o Revit, não ver ele de primeira. Às vezes ele está por aqui, está para o lado, está fora do zoom. Então, basta você mexer no zoom, mexer aqui nas setinhas e você vai encontrar ele. Agora nós temos uma base, tá? Nós temos uma base aí para começar o nosso projeto de AutoCAD dentro do Revit. Então, qual é o meu objetivo aqui? Eu vou modelar o centro de medição. Lembrando que nós temos dois centros de medição. Eu tenho o centro de medição que vai ficar bem aqui, né? O centro de medição de número 1. E eu tenho o centro de medição número 2, que vai ficar mais ou menos aqui, numa moretinha aqui, nessa região. Lembrando lá do nosso desenho no AutoCAD. Vamos relembrar aí da aula anterior, tá? Olha só. Eu tenho um centro de proteção geral, que eu vou criar ele no Revit. Eu tenho o centro de medição número 1, que está. E eu tenho centro de medição número 2. Cadê meu centro de medição número 2? Aqui está. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou elevar paredes lá no Revit para esse centro de medição aqui, tá? E vou elevar a parede aqui para esse centro de medição e esse centro de proteção geral. É isso que eu vou fazer lá no Revit. Então, vamos voltar lá. Por quê? Porque eu vou elevar a parede. Porque, pessoal, eu acabei de exportar. Se você for ver aqui numa vista 3D, dentro do Revit, olha só, você vai ver que não tem nada aí de elevação ainda. Por quê? Porque eu só trouxe um desenho. Um desenho do AutoCAD para cá. Olha só. Está tudo plano aí, ó. Está tudo plano. Se eu rotacionar, eu vou ver o quê? Eu vou ver uma vista em perspectiva do meu desenho que está plano, tá? Olha só. Do meu desenho que está feito plano. Então, eu não modelei nada no Revit. Eu não subi paredes. Eu não subi essas casas. Eu não coloquei essa vegetação aqui. Essa piscina. Eu não coloquei nada. Eu simplesmente trouxe o AutoCAD para cá. Tá bom? Então, eu vou primeiro ter que trabalhar no Revit o que eu quiser ver aqui primeiro. Eu poderia, por exemplo, levantar essas paredes aqui, levantar o primeiro e segundo pavimento dessas casas. Poderia multiplicar essas casas. Eu não vou fazer isso agora, tá? A gente tem pouco tempo aqui. Eu não quero ficar três horas com você aqui trabalhando em outra coisa que é de arquitetura, que é de civil, que não é o objetivo aqui do nosso canal. Eu vou mostrar aqui o padrão constitucionário. Por isso, eu vou modelar só o essencial para subir aqui, para representar um projeto padrão constitucionário aqui no Revit. Então, vamos voltar para a nossa planta baixa. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, são as paredes que eu vou precisar usar. Então, eu venho aqui em arquitetura, parede, parede arquitetônica. Ele já vai me perguntar qual é a altura. Altura não cotada, três metros, parede básica. Ok, eu vou manter essa aí. E eu vou colocar, olha só. Veja bem. Ele está trazendo os pontos de encaixe, os pontos de conexão do desenho de AutoCAD para o desenho de Revit. Olha que interessante. Eu não fico perdido aqui no meio do nada. Eu posso pegar no ponto exato, olha só. Clico lá e trago a parede aqui até aqui. Ok? Esc para sair do comando. Então, essa parede eu já fiz. Próxima parede que eu vou fazer, representando aqui onde vai ficar o meu centro de medição. Repito aqui, parede. E vou, por exemplo, criar essa parede daqui até aqui. Esc para sair do comando. Deixa eu aumentar um pouquinho mais ela aqui. Queria deixar ela mais até para cá. Pronto. Ok. Deixa eu ver lá no desenho de AutoCAD até onde eu deixei essa parede. Só para não ficar com dúvida, né? Até onde eu fiz essa parede. A parede foi até lá mesmo, tá? Então, beleza, pessoal. Vamos voltar lá para o nosso Revit. Beleza. Então, olha só que agora lá no 3D eu já vou ter essas duas paredes aí modeladas, tá? Como se eu tivesse aqui o muro, a fachada, né? O portão. E eu tenho aqui dentro uma parede também, representando aí para receber o meu centro de medição. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo passo. Eu vou colocar, preciso colocar aqui agora o meu centro de medição. Para isso, eu vou revisitar o meu projeto lá que eu já tinha feito. E eu quero ver, quero saber quantos centros de medição eu tenho em cada um do centro de medição. Vamos começar pelo centro de medição número 1. Eu quero ver quantos pontos de medição eu tenho aqui no CM1. Eu já tenho isso anotado lá no meu desenho de AutoCAD. Olha só. Então, eu tenho no CM1 36 unidades consumidoras, mais no condomínio 37 unidades consumidoras. No CM2 eu tenho 40 unidades consumidoras. Beleza. Esses são os meus centros de medição. Sabendo disso, então, eu vou voltar para o Revit e eu vou começar a modelar o primeiro centro de medição que tem 37 unidades consumidoras. Bom, vou começar a inserir os elementos no meu centro de medição número 1, tá? Então, vamos em sistema, modelo, componente. Já está selecionado aí o módulo de passagem, mas eu posso escolher qualquer um dos outros elementos que eu já tenho pronto aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho prontos o módulo de medição, módulo de proteção geral. Se eu pesquisar aqui por módulos, módulos ele vai mostrar para mim aí o módulo de centro de medição, módulo de proteção geral, módulo de distribuição ou módulo de passagem, tá? Bom, eu vou escolher primeiro aqui o módulo de medição. Escolhi o módulo de medição, coloco uma altura aqui de 0.6, ok? Vou dar um zoom aqui. Espaço para rotacionar. Espaço para rotacionar. E eu vou colocar ele aqui alinhado aqui com essa linha. Ok, esse foi o meu primeiro módulo de medição. Agora eu vou repetir o comando, sistemas, componente. Vou entrar aqui agora para pegar o módulo de proteção geral. Vamos pegar aqui agora o módulo de proteção geral. Ok. Vou colocar a mesma altura, 0.6. Espaço para rotacionar. E vou colocar ele lado a lado aqui. Espaço para sair do comando. Vou rotacionar ele aqui para frente. Vou até mover ele aqui para ficar mais encaixado com a parede, tá? Vou mover aqui um pouquinho. Vou mover aqui ele um pouquinho para ficar mais encaixado aqui com essa parede. Ok. Depois a gente vai mexer mais na organização deles. Vou colocar o módulo de distribuição primeiro também. Espaço para rotacionar. Vou inserir ele aqui na lateral desse meu outro módulo. Vou selecionar ele para colocar a altura correta novamente. 0,6. 0,6. Dou um aplicado. E vou rotacionar ele aqui para ficar frente, de frente para os meus outros centros de medição. Ok. Estilharia alinhado. Agora vamos dar uma olhadinha no 3D como é que está ficando, pessoal. Olha só. O que foi que eu coloquei até agora? O que foi que eu coloquei até o presente momento? Coloquei um centro de passagem ou distribuição. Coloquei um módulo de passagem. Coloquei aqui um módulo de distribuição. Coloquei um módulo de proteção geral. E coloquei um módulo de medição. Ok. Eu vou trabalhar inicialmente com esses três módulos aqui. Para facilitar e simplificar o nosso projeto. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir um corte. De frente para esse módulo. Vou abrir aqui um corte. De frente para esse módulo. Para esse centro de medição. Vou colocar amplitude da vista somente até aqui. Ok. Clico fora. E agora eu dou um clique duplo no corte. E veja que neste corte eu já vejo eles aí de frente. Totalmente de frente. Então aqui eu posso organizá-los de forma mais próximas aqui. Olha só. Eu vou clicar aqui. Vou mover. Vou deixar ele bem perto desse aqui. Este módulo aqui eu vou deixar ele também bem perto deste aqui. Módulo de proteção geral. Vou pegar esse módulo de proteção geral e já vou mover ele para cima do módulo de distribuição. Eu já estou prevendo aqui que ele vai ficar aqui acima deste. Ok. E agora eu vou preencher o restante dos espaços com meus módulos de medição. Então vamos criar cópia aqui. Múltiplo. Múltiplas cópias. E vou primeiramente selecionar este ponto aqui e vou copiar para este ponto. Ok. Nós vamos fazer 37 os 6. Então eu vou colocar aqui três níveis deste módulo. Tá? Três níveis. Eu vou escolher aqui de novo este ponto e vou colocar para cá. Agora eu vou selecionar os três módulos de medição juntos. Tá? Vou selecionar eles juntos aqui. Olha só. E vou criar uma cópia desses três. Tá? Então eu vou criar uma cópia dos três. Eu vou escolher este ponto de base aqui. E vou levar para o lado criando cópias deles. Tá? Criando várias cópias deles. Dos três. Tá? Vamos lá. Aqui eu já tenho nove então. Eu vou colocar mais três aqui. Concluir então. Eu tenho agora três. Três. Eu tenho seis. Mais três. Dezoito. Tá? Esses dezoito eu vou criar uma cópia deles e vou levar para a esquerda. E vão ficar 36 e mais um aqui. Trinta e sete. Este vai ser o meu centro de medição. Copiar. Agora eu dou um zoom para escolher direitinho aqui o meu ponto de origem. Ok. E agora eu vou escolher direitinho aqui o meu ponto de destino. Beleza. Agora ficou colado aí. Ah, Marcelo. A parede ficou certa? Ficou. Ficou um pedacinho aqui para fora. Beleza. Só a conta, né pessoal? E agora eu tenho então dezoito aqui mais dezoito, trinta e seis. Mais um, trinta e sete. Ok, pessoal? É isso. Vamos fazer a última cópia aqui. A última cópia. Eu vou escolher um ponto direitinho aqui para não errar dessa vez. E vou escolher o ponto de destino final. Ok. Modelei aí o meu centro de medição. Vamos ver como é que ele ficou lá no 3D? Olha só, pessoal. Olha como é que já está aqui o meu 3D do meu centro de medição. Por que é que ele ficou assim entrando na parede? Porque essa parede está inclinada, tá pessoal? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar os meus objetos. Olha só. Vou selecionar. Todos juntos. E eu vou dar a mover aqui, todos juntos, para ele sair de dentro da parede. Porque eu quero ver de forma externa. Tá, beleza, Marcelo. Ficou entortado aí com relação à parede, né? O que é que eu posso fazer? Eu vou rotacionar. Vou rotacionar o conjunto inteiro. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Agora eu vou clicar numa orientação. Olha só. Eu vou rotacionar o conjunto inteiro para ficar alinhado com a parede. Ok. Com alinhado? Vamos ver. Agora eu vou mover. Vou dar um zoom aqui. Trazer eles um pouquinho mais para a parede. Olha só. Ficou muito perto de perfeito, né? Perfeito é impossível, mas ficou muito bom. Agora quando a gente olhar lá no 3D. Olha só. Deixa eu tirar a seleção. Está aí perfeitamente modelado o nosso centro de medição. Em questão aqui de alguns minutos, tá pessoal? Eu estou sendo bem detalhista, estou colocando bem na realidade como é que ele vai ficar aqui junto do condomínio, tá? Mas você pode fazer algo mais simplificado também, olha só. Eu estou colocando lá na vista 3D, eu já vejo aí por completo o meu centro de medição. Posso olhar por exemplo aqui, olha só. Uma vista do condomínio por completo e eu já vejo lá o meu centro de medição modelado lá no canto na entrada do condomínio. Beleza, pessoal? Já fiz aqui o centro de medição número 1. Agora eu vou fazer o centro de medição número 2. Como é que eu vou fazer o centro de medição número 2? O centro de medição número 2 tem quantas unidades consumidoras? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. 40 unidades consumidoras, ou seja, 3 consumidoras, 3 UCs a mais. O que é que eu vou fazer? Vou fazer isso tudo de novo? De jeito nenhum. Eu vou selecionar esse meu centro de medição. Vou dar um copiar e vou simplesmente trazer ele lá para o meu lugar do centro de medição número 2. Tá? Aqui está ele. Nesse local aqui eu vou ter que rotacionar. Vou ter que rotacionar. Ele está de frente para cá, tá? Então vamos lá. Vou rotacionar por completo aqui e já vou deixar ele alinhado retinho. Olha só. Vamos dar uma olhada lá no 3D que vai ser mais fácil a gente enxergar isso. Tá? Atrás dessa parede aqui, olha. Aqui está. Pronto. Está faciando o que eu quero, então agora eu só preciso alinhar com a minha parede, tá? Então vamos lá. Seleciono todos. Seleciono todos juntos. Rotacionar novamente. Vou colocar aqui nesse ponto e vou tentar rotacionar para cá. Ok? Já está alinhado. Seleciono todos novamente. Preciso selecionar todos juntos. Mover. Seleciono um ponto aqui de origem para mover. Selecionei e agora eu vou trazer para pertinho nessa parede aqui. Ok? Vamos ver lá no 3D como ficou. Aí está. Meu cento de medição já está aí reunido aí nessa parede. Meu cento de medição número 2, tá? Agora eu preciso colocar três cento de medição a mais. Você já deve ter uma ideia do que eu vou fazer aqui, né? Então para criar essas três ou seis aqui adicionais, eu vou entrar lá na planta baixa novamente. Vou criar um corte aqui, que nem eu fiz lá com o outro, tá pessoal? Vamos fazer um corte aqui. Até aqui, por exemplo. Vamos fazer um corte aqui. Vou virar esse corte para cá, para o outro lado, olha só. Posso simplesmente escolher aqui a direção do meu corte. Aí está. Agora eu tenho que entrar nesse corte para visualizar o meu cento de medição de frente, tá? Agora eu vou selecionar os três. Clico aqui em copiar. Vou dar um zoom para escolher direitinho aqui o ponto de origem da cópia. E agora eu vou colar neste ponto aqui. Ok? Tenho mais três medições aqui nesse centro de medição número 2. 40 ao todo. Vamos conferir? 3 com 4. 7 vezes 3, 21. 21 mais 1, 22. 3 vezes 6, que dá 18. 18 com 22, eu tenho então 40 unidades consumidoras nesse centro de medição. Ah, Marcelo, eu poderia tentar ajustar, por exemplo, para essa quantidade aqui, na minha concessionária, por exemplo, eu precisaria ter mais unidades como essa. Eu teria que ter mais umas três unidades como essa aqui de passagem. Tudo bem, você pode criar então como você quer. Ah, Marcelo, na minha concessionária, essas unidades de passagem são aqui deitadas. Eu preciso ter aqui mais algumas caixas de passagem aqui embaixo. Também você pode modelar do jeito que você quiser. Você pode verificar a altura que está o centro de medição aqui, por exemplo. Vamos dar uma olhada nessa altura? Basta vir aqui com a régua e medir deste ponto até este ponto. Olha só, eu estou aí mais ou menos a um metro de altura. Se for o caso, eu poderia deixar a 300 de altura. Então, eu posso deixar ele aqui bem mais baixo, se for o meu desejo. Eu posso chegar aqui e baixar o centro de medição por completo. Por exemplo, 500 milímetros aí do piso. A mesma coisa eu posso fazer lá com o meu outro, né? Com o meu outro centro de medição. Vamos lá na altura dele. Basta eu entrar no corte que eu já fiz para ver ele de frente. Olha só. Vem aqui, clico em mover e deixo ele aqui a 500 metros, 500 milímetros do piso. 500 milímetros do piso. Ok? Então, agora se eu ver o 3D aqui, ele está bem mais baixo, tá? Então, pessoal, isso aqui é para você ver que isso é totalmente personalizável, tá? Totalmente personalizável. O importante é que até esse momento aqui, nós fizemos a modelagem dos dois centros de medição deste condomínio, tá? Dois centros de medição. Ali está meu centro de medição número 1 e ali está o meu centro de medição número 2. Aqui está. Ok? Vou fechar aqui esses cortes. Vou voltar para a minha planta baixa e agora eu vou fazer o meu centro de proteção geral. Centro de proteção geral é um painel que vai dividir o meu ramal de entrada. Vai ter um ramal de entrada que vem da rede e ele vai dividir em dois. Um disjuntor principal e dois disjuntores. Um para cada ramal que vai para cada centro de medição. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em sistemas. Elétrica. Posso vir aqui em primeiro modelo, componente. Eu vou procurar um painel que eu já tenho pronto dentro do nosso template, tá? Um painel grande para suportar esse barramento e esses três disjuntores aí que vão ser grandes também, tá? Então sistemas, elétrica, equipamento elétrico. E aí eu vou procurar então um painel que seja grande o suficiente para suportar esses disjuntores e esse barramento principal do condomínio, tá? O CPG. Eu vou colocar aqui, eu vou escolher aqui este painel aqui. Quadro de distribuição geral, fabricante Schneider Electric. Eu vou dar um zoom aqui. Vou rotacionar com a barra de espaço. E vou deixar ele aqui nessa parede. Vamos ver lá no 3D se ele ficou realmente face para o condomínio, né? Vamos ver se eu acertei. Ok, pessoal. Ele está aí de frente para o meu condomínio, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui. E eu percebo então que ele ficou realmente de frente para o meu condomínio, tá? Como a parede é inclinada, né? Essa parede é inclinada, então eu preciso... Precisei deixar ele um pouquinho reto aí com o cento de medição. Posso mover ele um pouco? Posso. Vamos deixar ele um pouco mais longe do cento de medição para respeitar os afastamentos necessários. Vou colocar ele aqui a mais de um metro do cento de medição. Então, eu quero rotacionar ele também, tá? Vamos rotacionar ele um pouco para ficar... Seguir essa inclinação dessa parede aí. Mais ou menos aqui, né? E agora eu vou mover ele e vou trazer para pertinho da parede. Ok. Aí está. Agora ficou bem melhor, né, pessoal? Esse é o meu centro de proteção geral. Então, desse centro de proteção geral, desse centro de proteção geral aqui, eu vou precisar alimentar o centro de medição número 1, e o centro de medição número 2. Aqui estão eles. Nosso próximo passo aqui seria, por exemplo, modelar mais ainda a questão da infraestrutura. Eu poderia, se eu quisesse colocar, modelar uma caixa de passagem aqui, exatamente como está no nosso projeto lá de AutoCAD, uma caixa de passagem aqui, para onde vai esse cabo do CPG para o centro de medição número 1 e também para o centro de medição número 2. Poderia colocar várias caixas de passagem aqui, exatamente como está lá no meu desenho do AutoCAD. Poderia fazer isso se eu quisesse esse detalhamento. Não é o meu objetivo aqui agora. O que eu quero mostrar para vocês agora aqui é como é que o Rabbit faria o cálculo elétrico. Como é que ele faria o dimensionamento de condutores aqui de forma automática, tá? Então, vamos ver como é que ele faria. Para isso, eu vou adotar uma série de premissas aqui, simplificando esse projeto, para não ter que elaborar ele por completo aqui para vocês, senão a gente ia ficar aqui algumas horas, né, trabalhando juntos. Então, eu respeito muito o tempo de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma carga pontual, aqui, por exemplo, nessa residência, e vou conectá-la ao centro de medição de número 1. Essa carga vai representar toda a minha carga das casas, tá? Vou colocar a carga instalada dela igual a demanda real calculada do centro de medição. Depois, eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa casa, colocando ela no centro de medição número 2. Daí, eu vou conectar eletricamente o centro de medição número 2 com o CPG, o centro de medição número 1 com o CPG. É isso que eu vou fazer aqui para vocês verem nesta aula. Eu vou começar dando nome aos bois, tá? Então, vamos pegar esse painel aqui e vamos dar o nome para ele. O nome dele, você já sabe qual vai ser. O nome desse painel aí é CPG, centro de proteção geral. Vou dar uma aplicada. Ok. Agora, eu vou pegar o disjuntor de proteção geral do centro de medição número 1 e vou nomeá-lo como CM1, porque ele é o que vai receber todas as cargas desse centro de medição, tá? Então, CM1, aí está ele. Ok? Então, se eu selecionar ele aqui, ficou CM1. Se eu selecionar esse aqui, ficou o CPG. Agora, então, faltou só o meu outro, né? Vamos lá pegar o outro. Meu segundo centro de medição, que está lá no meio do condomínio. Seleciono este aqui e o nome dele vai ser centro de medição número 2. Ok? E dou a aplicar. Beleza. Já tenho nomeado aí os meus três painéis principais desse prédio, desse empreendimento aqui. Agora, eu vou lá na minha planta baixa e vou criar uma carga, tá? Vamos criar uma carga aqui que vai representar toda a carga desse centro de medição número 1. Beleza? Isso aqui, pessoal, é premissa de projeto para mostrar para vocês como funciona, tá? Num projeto real, a gente iria estar projetando todas as cargas dessas casas, instalação elétrica interna, cargas do condomínio, conectando um painel, um por um, no seu centro de medição, né? A gente poderia fazer isso, talvez eu até faça isso em outras aulas, aproveitando esse projeto aqui para vocês, tá? Mas não é o objetivo desta aula aqui de hoje. Então, eu vou representar, vou simplificar em uma carga única aqui. Vamos vir aqui em sistemas, elétrica, dispositivos, material elétrico, e agora vamos procurar aqui ponto de força, tá? Ponto de força. Ok, vamos pegar essa carga aí, rotacionar para cá, e antes de inserir, eu vou deixar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui que ele tem uma potência aparente total, potência aparente total de 72,34, tá? 72,34. 72,34, eu coloquei um zero a mais aí. Ok. 72,340, significa 72,34 KVA. Ok? Fator de potência é um. Beleza. Deixa eu colocar aqui que o tipo de carga vai ser outro, tá? Eu vou deixar aqui fator de demanda padrão. Depois a gente vai detalhar esse fator de demanda aqui, porque aqui eu posso usar várias formas de aplicar o fator de demanda, cálculo de demanda, pode ser percentual, pode ser por grupos de carga, pode ser uma coisa do jeito que eu quero para a minha concessionária, né? Eu já mostrei para vocês isso aqui em outra aula, como configurar fator de demanda no Revit, tá? Inclusive, eu vou deixar o link dessa aula na descrição desse vídeo, caso você queira ver como é que se padroniza aí o fator de demanda. Eu vou deixar aqui por enquanto padrão, se for o caso, depois eu posso trocar por outro, tá? Vamos ver aqui como é que estão, como é que estão as características elétricas dessa carga, eu vou colocar aqui tensão 380, números de fase 3, ok? Trifásica. Beleza? Ok. Vou rotacionar e vou prender aqui nessa parede para inserir nossa primeira carga. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver como é que está ela aqui, 380, 3 fases, 72,34. Beleza. Exatamente o que eu queria. Agora eu posso vir aqui e criar um circuito, sistema de força, número de polos 3, 380 volts, ok. Escolho o painel a qual ela vai se conectar. Vamos lá, CM número 1. CM número 1. Veja que já ficou a setinha lá, apontando, olha só, a região aqui, olha, apontando para onde está a conexão elétrica dela. Olha só. Quando eu posiciono o mouse aqui em cima, pressiono o tab no teclado, ele já marca aí o circuito que está indo lá para o centro de medição número 1. Beleza? Já criei essa conexão da carga que está representando todas as cargas do centro de medição 1 está aqui conectada ao meu centro de medição 1. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para o centro de medição 2. Eu vou até mesmo copiar esse elemento aqui, vai ficar mais fácil. Eu vou copiar esse elemento e vou colocar aqui nessa outra casa para representar que é a carga do centro de medição 2. só tenho que mudar agora aqui as características dela. Tenho que mudar a potência dela porque agora ela não é mais 72,340. Ela é 64,60. 64,60. Isso aqui é o fator, é o demanda. Se você não está sabendo de onde foi que eu peguei esse número aqui, é porque você não viu as aulas passadas. As aulas passadas. Na aula passada, especificamente, esse projeto foi feito em AutoCAD. a gente calculou a demanda como seria a demanda desse grupo de cargas. Então, eu já estou trazendo aqui a demanda para representar essa carga. Vamos então colocar ela, vamos conectar ela, deixa eu criar um sistema de força para ela. E eu vou colocar aqui 3 polos, 380, ok. E agora eu vou colocá-la no painel. Qual painel eu vou colocar? Olha, ele está colocando lá no centro de medição 1. Veja só. Olha só como ele está fazendo. Deixa eu tirar o ESC aqui para você ver. Como eu copiei, ele está colocando ela lá, olha só, o azulzinho aí. Está colocando lá para o centro de medição 1. Eu vou mudar isso aí. Como é que eu faço para mudar? Clico aqui nela, vem aqui em circuitos elétricos e veja aqui que ela está se conectando ao centro de medição 1 e eu quero que ela entre no centro de medição 2. Prontinho. Veja como ela já calculou ali, olha. Já ajustou a linha azul dizendo que esta carga está conectada no centro de medição 2. beleza pessoal, ótimo. Então, eu já tenho aí o meu centro de medição 1 e o meu centro de medição 2 com cargas, com cargas elétricas. Agora, o que eu faço? Eu vou criar um circuito para o meu centro de proteção geral. Clico no meu painel aqui de centro de proteção geral, clico em sistema de força, criei o sistema de força dele e vou dizer criei o sistema de força dele. agora, agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu 3D quero ver de frente aqui o meu primeiro centro de medição vamos ver aqui o centro de medição vou selecionar o meu painel onde eu concentrei todas as cargas vou criar um sistema de força para ele e vou selecionar aqui o meu CPG que está aí CPG então agora ele está se alimentando deste painel principal aqui o CPG vamos ver lá na planta baixa se eu selecionar ele aqui veja que ele está aí mostrando que ele está eletricamente conectado ao CPG beleza? tranquilo, então agora vamos fazer a mesma coisa para o nosso centro de medição 2 vamos lá olhar o nosso centro de medição 2 deixa eu virar ele aqui para o outro lado vou dar um zoom aqui aqui está o meu centro de medição 2 representando o meu centro de medição 2 vou criar um sistema de força para ele ao criar um sistema de força para ele ele já deixa me conectar aqui com o CPG já está conectado porque eu conectei por último lá o CPG ele já entende que eu quero conectar esse ao CPG também o Raptor é inteligente até demais tá? então vamos lá deixa eu dar uma olhada então na planta baixa quero ver que se eu selecionar este aqui olha só se eu selecionar aqui o CPG2 ele vai mostrar aí o tracejado azul até o meu centro de proteção geral justamente olha lá olha até onde esse tracejado azul está indo até o centro de proteção geral que está bem aqui ok pessoal? então conectei eletricamente eletricamente agora veja a diferença do Revit para o AutoCAD o AutoCAD era só da Zen papel e caneta agora aqui no Revit não aqui eu criei circuitos criei cargas criei cargas elétricas criei conexões elétricas do centro de medição 2 até o centro de medição até o centro de proteção geral o CPG criei conexão elétrica do centro de medição 1 está aqui até o meu centro de proteção geral também eu criei circuitos tá? criei carga e criei circuito agora o que eu posso fazer? vamos dar uma olhadinha no quadro de cargas do CPG? vamos ver como é que está olha só seleciono aqui o meu CPG criar tabelas escolhi um modelo vou colocar o modelo padrão aí vamos ver o que ele vai criar aí está dá para ver aí o centro de medição 1 aqui à esquerda dá para ver aqui o centro de medição 2 à direita carga total instalada fator de demanda demanda potência total demandada e aqui mais para a direita a gente vê então carga total cálculo de demanda já feito aqui para esse projeto no caso aqui não precisou fazer o carro de demanda está aqui a corrente total demandada do centro de proteção geral então veja aí que a gente tem o painel CPG montado aqui totalmente pronto aí para a gente fazer nossas análises de carga de circuito de corrente tá? e mais um detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte veja que por exemplo o circuito do centro de medição 1 deixa eu tentar tirar o zoom aqui um pouquinho para vocês o circuito do centro de medição 1 que está ele ele está calculando a potência total e a corrente de 109 amperes ok e está sugerindo para a princípio um disjuntor de 20 amperes a gente sabe que isso aqui não vai ser não é coerente mas olha só a função aqui do RAPT eu posso ajustar o valor do disjuntor já que é 109 amperes eu vou colocar 125 aqui de corrente para o disjuntor automaticamente ele muda aqui para 35 milímetros então ele dá um aviso aqui que está excedendo 80% olha que interessante ele dá um aviso tá pessoal ele não me limita mas ele dá um aviso olha a diferença do autocad para o RAPT ele automaticamente dá um alerta dizendo que o circuito está com 80% da capacidade definida então poderia por exemplo nesse momento já que ele está me avisando isso eu vou colocar um disjuntor de 150 disjuntor de 150 subiria o condutor para 50 milímetros e nós determinamos na aula passada que esse cabo aqui vai ser de 35 então para ficar coerente eu vou manter aí 125 amperes vai ficar o condutor 35 beleza ele está me avisando aqui eu vou ignorar esse aviso do RAPT tá mesma coisa nós podemos fazer para o outro tá sedimentição 2 no sedimentição 2 eu tenho aí 64,6 KVA corrente de 98 então eu vou colocar um disjuntor por exemplo aqui de 100 amperes olha o que vai acontecer ele vai me avisar aqui beleza e ele ajustou o condutor para 25 milímetros mas a gente lembra que na aula passada devido ao nosso cálculo da queda de tensão nós ajustamos esse condutor aí para 70 milímetros então para ficar coerente eu vou colocar aqui por exemplo um disjuntor de 170 amperes e ele vai então ajustar automaticamente o condutor para 70 milímetros tá beleza pessoal então olha só o ajuste entre cabo e disjuntor que o RAPT faz aqui para nós ok então isso é muito importante muito interessante era isso que eu queria mostrar para vocês aqui deixa eu tirar o zoom aqui um pouco veja então que eu tenho uma tabela uma planilha pronta aí que eu já poderia levar para a minha funcionária olha só o quadro de cargas do CPG completo aqui com o cento de medição 1 com o cento de medição 2 disjuntor corrente balanceamento feito aqui demanda calculada tudo isso em questão de alguns minutos a gente já desenvolveu aqui no RAPT então deixa eu voltar aqui para a vista 3D deixa eu fazer um ajuste aqui então veja então o que eu fiz até agora o que nós fizemos o que foi que nós fizemos até agora aqui nós colocamos modelamos um centro de medição centro de medição 2 aí modelamos também lá na frente do condomínio fizemos a modelagem do centro de proteção geral do centro de medição 1 então nós fizemos a modelagem de dois centros de medição mais um painel de proteção geral aqui dentro do RAPT então era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula para vocês entenderem como é que a gente pode trabalhar com o projeto padrão constitucionário no RAPT como é rápido como é eficaz usar essa ferramenta aqui para projetos elétricos padrão constitucionário veja que nós estamos lidando aqui com centro de medição com um projeto de médio porte olha o tamanho desse projeto aqui pessoal um condomínio horizontal enorme né então a gente sabe que isso aqui não é fácil não é simples mas você viu aqui que em questão de alguns minutos um pouquinho mais de meia hora a gente já fez grande parte do projeto aqui modelado no RAPT já fizemos especificação de disjuntor condutor tudo isso aqui dentro do RAPT a gente ainda fica com essa visão aqui 3D né muito massa aqui para a gente mostrar para a concessionária para mostrar para o cliente como é que vai ficar a instalação elétrica dele lembrando que isso aqui foi só o começo desse projeto a gente ainda poderia enriquecer muito esse projeto aqui dentro do RAPT tá enriquecer muito mas muito mesmo mas por enquanto nós vamos finalizar essa aula por aqui deu para você ver aí como que ficaria um projeto elétrico padrão concessionária você viu alguns recursos do RAPT para condomínio horizontal para padrão concessionária para medição agrupada deu para ver muita coisa já do RAPT nós vamos depois nas próximas aulas futuras aulas vamos explorar um pouco mais esse projeto aqui a gente pode por exemplo mostrar cargas do condomínio pode mostrar como é que ficaria a distribuição aqui para as residências nesse projeto poderia modelar as residências aqui no RAPT colocar elas aí também no 3D para a gente ver como é que ficaria o projeto como um todo e aí pessoal isso aí são cenas do próximo capítulo cenas dos próximos capítulos para vocês muito obrigado pela atenção de vocês aqui por nos acompanhar no canal deixa seu like deixa seu comentário aí me diz o que você achou desses recursos do Revit para projeto elétrico padrão concessionária você já sabe toda quarta-feira às 8 horas com muito mais conteúdo desse universo de projetos elétricos padrão concessionária no Revit e no AutoCAD um recado final para vocês eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você se inscrever para um evento gratuito a imersão renda elétrica 3x se você não se cadastrou ainda vamos lá comigo que eu vou te ensinar como é que você vai triplicar o seu faturamento com projetos elétricos acesse o link aqui e tenha mais informações inclusive também após esse evento a gente vai abrir uma nova turma do curso projeto elétrico e você vai poder participar de todo esse universo aqui de Revit tem acesso ao template tem acesso a modelos de projetos enfim uma infinidade de coisa aí que já está dentro do curso projeto elétrico ok? então forte abraço pessoal muito obrigado a todos pela atenção e a gente se vê na semana que vem quarta-feira às 8 horas com mais um projeto elétrico na prática um abraço e até mais e até mais